Cansei, cansei de todos os dias ver o nosso adversário vencendo aquelas pessoas que muitas das vezes se sentem tão só, muitas das vezes se sentem tão carentes de uma palavra, muitas das vezes se sentem tão abandonados. Eu cansei de ver tudo isso. E sabe, quando nós nos cansamos de algo, nós tomamos uma atitude. Toda ação tem uma reação. A minha ação foi cansar. A minha reação foi reagir e com maior sal orar por cada vida. Esse é o maior presente que nós podemos dar àquelas pessoas que o Senhor tanto ama. Esse é o melhor e maior presente que nós podemos dar. Muitas pessoas nós não conseguimos alcançar pessoalmente, mas conseguimos alcançar através das redes sociais. Conseguimos alcançar de várias formas, através da oração. Saiba que você é fruto de oração. Eu sou fruto de oração. Milhares e milhares de pessoas hoje se encontram orando por milhões e milhões de vidas. Sabe, nós só precisamos entender que há um tempo determinado para tudo. Que Deus está cuidando de todas as coisas. Sabe, o Senhor está sem o controle de todas as coisas, mas Ele não controla tudo. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós vivermos, mas Ele não vai nos obrigar. Ele não vai nos levantar. Ele não vai segurar na minha e na tua mão e dizer, você te levanta e vai viver o que eu tenho para você, não. Tem coisas que é preciso esperar. Tem coisas que é preciso ter atitude. Nem tudo o tempo resolve. Tem coisas na tua vida que para se resolver é preciso você ter atitude. Para muitas coisas você dizer não. Para muitas coisas você dizer sim. Para muitas coisas você precisa ficar quieto. Para muitas coisas você precisa se levantar e fazer. E sabe o que é mais interessante? É que quando é para nós, para nosso benefício, somente nós podemos fazer. Somente nós temos que nos levantar e correr atrás. Tem coisas na tua vida que só dependem hoje da tua atitude. Tinha uma pequena atitude, te levanta e vai atrás. Faz acontecer. Porque quando o Senhor te diz vai, é porque Ele já preparou tudo. O que era para Deus fazer Ele já fez, acredite. O Senhor já abriu portas onde não há portas, preparou os caminhos, tirou todo impedimento. Deixou tudo preparado para você apenas levantar e correr atrás. Fazer acontecer e viver a promessa de Deus. Tenha uma atitude. Não espere. Quando for para esperar, espere com paciência e confie. Mas quando for para ter atitude, levanta e faz acontecer. Não espere. E aí